Música Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal J Max aqui 9 horas e 1 minuto 25 graus Estamos passando por São Sebastião do Paraíso O destino é Betim Vizinho lá de Belo Horizonte Mais um vídeo aí Itaú de Minas, Passos, Belo Horizonte Pra frente Vamos ver se registra essas cidades no caminho Todas as cidades que eu estou passando eu estou registrando Não só na estrada Mas pra ficar marcada a cidade que eu passei também Jacuí é pra frente São Sebastião já está para entrar ali a direita E aí E aí Obrigado a vocês pelos comentários dos vídeos anteriores Eu sei que está chegando aí agora também Se quiser se inscrever se inscreve aí Deixa seu like seu comentário Pra frente aqui é Passos Depois vem Passos também No caminho pra Betinho Eu vou registrar todas as cidades que der pra me registrar no caminho Aí fica uma sequência de cidade fica longo né Dá pra ver a viagem inteira Não num vídeo só Mas em sequência Não num vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 Polícia Rodoviária, Cidade do Raul Trabalhão que dá pra esse caminhão entrar aí A rodovia Entrada aí, mas não é fácil não Esperar o movimento todo e o movimento é bem grande A rodovia Então registramos mais uma cidade São Sebastião do Paraíso Obrigado pela sua companhia Obrigado por assistir Se gostou deixe seu like, seu comentário Se não gostou deixe em branco Um abraço a você Deus abençoe E até o próximo vídeo